Devido a tudo isso que vem acontecendo no mundo, com essa pandemia, eu sempre trabalhei na área de esporte, trabalhava em academia de ginástica, e o dono, meu ex-patrão, decidiu abrir uma bike shop e a gente veio para esse ramo. Não praticava o mountain bike ou a bike em si, já fui atleta profissional, mas de corrida de rua. Agora estou com uma bicicleta de entrada e decidimos ir para esse segmento agora lá na cidade. Como é uma cidade interior, vamos dizer, interior, tem bastante trilhas, bairros pequenos, cidades pequenas, então é bem extenso o mercado de bike lá. Quando a gente resolveu buscar esse segmento, como eu disse, de abrir uma bike shop lá, aí a gente foi conversando com o pessoal, com os amigos que pedalam e indicaram, procura Parque Tua, uma escola boa, referência e informação de mecânicos, e foi onde a gente encontrou. O primeiro módulo, assim, foi iniciante, já vi que era uma coisa diferenciada em questão de visual que eu tinha da cidade, assim. É bem, já notei uma diferença bem grande, assim, já senti mais confiante, assim, de ser uma coisa que poderia me tornar diferente. Minha família, os amigos, tudo, todos dando força, incentiva, já levam as bikes lá agora, que sabem que eu estou fazendo o curso, já levavam as bikes para ficar fuçando, bem bacana. Não tinha uma noção, assim, claro, é uma bagagem extensa, não é porque eu formei agora que eu vou ser um mecânico com uma longa bagagem. Não, acho que conhecimento nunca é demais, sempre vou ter que estar me especializando, mas hoje eu já me vejo diferente de como eu cheguei. O desafio vai ser agora, encarar, né, a abertura da bike shop, sozinha a princípio, vamos ver como vai ser. Na cidade já tem bastante lojas, procurar fazer tudo certinho, tudo que foi aprendido para entrar no mercado lá, sendo diferente. E crescer mais, né?